e vamos começar o vídeo aqui ó com uma chave de fenda do nome 1010 esse cara aqui que passou uma vez no carnaval foi carnaval não foi que não aguentou os gols com vapor né eita não foi o negócio que a gente tá fazendo bicho não mas a gente tá fazendo alguma coisa não lembro não ouvir que é parado fica parado mexa não na moral mexa não pô mexa não olha não é isso não é outra coisa não fica parado para fora de fora tem um carrapato aqui ó é bom é não tá faltando aí ó galera é o seguinte ele chega aqui ó eu vou desmontando e vou contando a história ele é muitas coisas foi do paredão da varinha não foi do paredão novo deixa eu ver se você não cair lá ó ele ele tá ele tem um cadete que não é que não é o mesmo cadete que a gente tava reformando né mexeu é outro é outro agora é outro cadete que ele trocou não foi reformou pintou cadete tá sério esse não é poder esse é toda origem esse não é todo originalzinho lá ele mandou pintado zero e tal e vai fazer um som de quatro graves né quatro graves seis médios de início né seis cornetas e quatro tweets pronto você já escutou ninguém é surdo né final do ano que eu toca com fã em deus rapaz tava misturado tão grande peguei três graves dos axon tem que comprar um ainda um snake aí peguei seis médios do do paredão dos axon também e agora seis cornetas do 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 exame a mistisca e o bom aqui viado porque eu tenho esses drive não queima é isso aí vem aqui esses drive não queima snake não é porque eu tô vendendo não e eu tenho um monte de reparo lá em casa mas se quem mais já tem uma sacola de reparo alguns tem garantia porque quando eu rachei com o malvadão teve alguns reparos que parou porém a bobina perfeita mas muitos tava com aquele negócio animalha de ferro animalha de ferro aí o diz o renato que foi por conta disso que né sei lá ou pode ter esse distorção mesmo muita distorção e deu pau né aí eu vou voltar pro canal viu e sem contar que é do primeiro caiu o segundo caiu as porquinhas travando segundo o paredão da vainha né não é isso aqui é do segundo paredão não é não é desse mesmo e é nunca foi de outro não não esse paredão aqui a gente comprou todos os dados do segundo paredão da vainha era o treze era o três mil e cem é mil e cem é sd três mil e cem esse aqui é o sd quatrocentos e cinco até então como é que tá qualitando aí tá boa tá porque tá meio escuro aqui até então esse esse drive aí pega o reparo da taramps pega o reparo da a corte não não a mistura aqui ó tem caído só as travinhas o avito ficou mais bonito aqui ó ó também é chamar uma câmera dessa ó é quem chama só que essas travinhas aqui ó sim é bom usar né velho querendo não futuramente cadê tu vai ter um geradorzinho não pega com coisa que ele tá sem usar mesmo rapaz, eu vou falar olha o que eu achei eu emprestava muito gerador muito, muito mesmo aí o que acontece, tem um preto aí que ele tinha rodinha que eu não sei onde vou botar a rodinha dele tem a dele procurar esse gerador aqui eu não vou vender, vão ficar pra mim caso falte energia ele é um gerador de 7kVA a diesel puxa duas fontes, meu irmão top de verdade automático não faz porra nenhuma só que essa porra está meia troncha aí eu mandei pra revisão o cara passou até um olho aqui estava vazando pessoal era essa guarnição aqui ele botou uma guarnição nova aqui pronto, ficou filé daqui a pouco você volta e eu vou gravando esse aqui é um grava aqui galera, é o seguinte esse negão aqui quanto é a parada? depende né vai me rir né vai me rir é 3x5 3x5 é e é banana na feira eu vou lhe dizer posso fazer sua propaganda? eu falei pra esse senhor falei pra esse senhor vai ficar gostoso não quer treinar não quer fazer nada olha o chico aqui olha o braço olha não, 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 não tá ruim eu falei pra ele não olha, eu vou falar um negócio pra você galera, ele se encontra naquele viaduto da federal às 3 horas da manhã faz programa faz me rir posso falar mais alto? 3 horas da manhã 3 horas da manhã deixa a academia olha aqui a galera do canal já guardou olha aqui os drivezinhos aqui olha a televisão de tubo isso aqui é o que, véi? a televisão de tubo do cadete isso aqui é o ar condicionado do cadete que não deu certo aí eu tô levando pra o ar condicionado do cadete que não deu certo isso aqui e aquilo ali? também, aí fazia parte aí eu acabei desistindo eu vou botar de outra forma 6 drive, véi em uma mala de um carro até que tá bom, véi porque a risada do Isaac é o enfiado melhor ainda, né? enfiar o que? oxi, lá é ele vai enfiar aí, ó enfiar uma oxi, aqui, ó toma mim, você viu? é, o gordinho aí é vapor é vivendo é vivendo e aprendendo eu ganhei um kit, né? não sou besta, né? o cara perguntou, não me deu chave de fenda quanto mais chave de fenda é melhor uma trenazinha pequenininha ali de 2 metros, show aí eu comprei essa bichinha aqui foi 220 reais comprei aqui na BR parafuso ela é 4 em 1 essa aqui é de torque final no caso ela aguenta torque aguenta você apertar mesmo porque a maioria dessas bichas ela quebra, né? se você botar muita força essa aqui não, ó ela é 4 em 1 é número 8, número 11 número 10, número 9 porque eu fui tentar tirar os drives lá não consegui nem a pau o bicho tá horrível eu comprei essa bichinha aqui pra ver se eu consigo agilizar, né? lá, né? olha que resenha massa, né? show de bola agora eu vou desmontar lá que eu vendi praticamente todos os drives do Paredão porque o cabelinho levou 6 teve um cara que levou 5 teve um cara que levou o seu oque seu oque seu oque aí pronto agora é só desmontar aqui é massa quando a cidade tem esse negodinho não sei oque parafuso Aqui você compra uma caixa de parafuso Sai barato, você vai comprar Num supermercado, alguma coisa do tipo Sai, cara Olha, eu comprei de bolo Vamos lá aqui, galera Que eu tô também numa obra Preciso entregar uma casa Aí eu tô na correria É, pessoal Comprei essa chave, 200 pau Mas tem um lado bom, ó Foda, sem, né Precisar, ó Todo jeito, isso é coisa de idiota Todo jeito E aqui a gente só vai rodando a lenta Aí ficou o peru aqui, segurando aqui Pra não cair com tudo o alto-falante É, tem que ser duas pessoas, né Agora, ô, deixa eu ver se tá faltando uma alguma Tá, roda ao contrário aqui Agora aqui, vou pegar desse lado de cá Aqui, pronto, já tá na moda aqui Entendeu, galera Cadê a número 10 aqui Encaixa aqui, ó Aí como, aí não tem ângulo, né Aí só fica aqui, ó Eita Acabou-se Rapaz, vocês não tem noção A dificuldade, mas deu certo aqui Desmontei Eu vendi esses drives aqui Vendi aquele drive Galera, eu vendi tudo Eu só fiquei pra mim Esses drives aqui preto Da Snake Isso aí, tá bom? O que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer um abobe Ou um sono assaveiro Um abobe pra racha Ou é daqui em cima de carrocinha Ou um sono assaveiro Aí eu preciso de oito drives Pra não tá comprando o que o drive da Snake Eu gostei demais Que não dá manutenção Sabe os tempos ruins, hein? Do foco de aveinha E daquele primeiro paredão Era na mão aqui, ó Era, né? As ferramentas Pegou a ferramenta daqui É nova, levou pra lá Era pra pegar umas coisas daquicinha Então, guardar essas ferramentas Aí é ouro Ouro, tu já viu ouro? É a mesma coisa Ó, esse aqui é dali Esse aqui é dali É tudo daqui Esse aqui também é daqui Só falta a ferramenta Vendi esse gerador também O cara já pagou Tudo tá pago aí Só falta enviar, ó É ouro também esse aqui? Rapaz, tá uma bagunça esse quarto Galera, quem lembra desse projetozinho aqui? Esse projetozinho aqui foi do Sorteio do Celta Mas preferiram o dinheiro E a gente fez a realização do dinheiro E a entrega, beleza? Mas tá aqui o projeto completo Porém, eu tenho uma novidade para vocês Eu postei lá no meu Instagram Então Ah, Isaac, eu não sigo o Instagram Não curto o Instagram, pessoal É importante Entendeu? O Instagram Eu posto todo dia Todo dia eu posto stories, tá ligado? O YouTube Depois que me hackearam Eu perdi alcance do YouTube Perdi tudo Aí por isso que eu só posto de vez em quando Mas eu não vou deixar vocês de irmão, não O que der para eu gravar, eu gravo Beleza? Mas tá aqui, ó Projetozinho Novo Do Estranho Audio Parque Ele é a 1038R A nova caixa do Estranho Dutada Essa aqui não é dutada Essa aqui tem até um colezinho atrás Se eu não me engano Se eu não me engano é a 1035 1035 é a 36R É a maior Essa aqui Ela é um pouco maior Comporta alto-falante redondo Tá bom? Porque tem alto-falante de caixa quadrada Essa caixa aqui Se eu não me engano é a mesma coisa, pessoal Ela comporta alto-falante De caixa É... Redonda também No caso alto-falante grande Viu? E dutada Essa aqui deve ser uma lapada Ela é um pouquinho maior Ou um dedo maior No caso um centímetro maior Do que a antiga Que eu não... Se eu não me engano é... Rapaz, é grande Eu tô sem fita aqui Pra olhar pra vocês Mas vamos fazer um teste lá no Renata Isso aqui eu vou gravar pro YouTube Não se preocupe não, beleza? Vou gravar pro YouTube Tudo certinho Tá bom? Deixa o like topado Pessoal do meu canal no YouTube Lembrando a vocês Que o dia do sorteio tá chegando Desse carro Né? Que a gente modificou aqui Botei o jogo de roda Colocou um sonzinho bacana Olha só Um sonzinho bem massa Aqui nele Beleza? É... Não tirou Não precisou tirar o encosto Carro bem novinho, pessoal Olha pra aí, ó O carro é zero, zero, zero Bala Revisão, frente, concessionária Chave, reserva Olha que carrinho novo Falando de chave, reserva Tá até aqui A chave dele Aqui, a reserva Olha pra aí O carro é zero Tira até aqui Essa chave Eu tava fazendo um vídeo Aqui pro Instagram Vai com proteção veicular Três meses de proteção veicular Grátis Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só Proteção veicular O carro bem novinho Revisão só feita em concessionária Não deixe de participar não O link tá na descrição desse vídeo Tá bom? O sorteio a gente realiza Lá no meu Instagram Lembrando que somos 100% regularizado Fiscalizado pela SUSEP Vem a capitalização SUSEP é o governo Que fiscaliza Tá bom? Eu sou agora funcionário dele Né? Sou funcionário Não tenho acesso a quase nada Mas eu sou autorizado Assim A Realizar o sorteio Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo